Não pego não, é isso aí, alô Jorge de Itaquera, aquele abraço, Lourenço, daqui a pouquinho tocamos muitas músicas novas, né, tudo isso, muito legal com essa galera maravilhosa, né, é, vamos botar uma velhinha agora, uma música antiga, essa música eu vou tocar ela no domingo, tá bom, são 9h59 nesse dia 30, 30 de abril, 30 de abril de 2020. O último dia do mês, José Ribeiro, essa antiga demais, mas é bonita, a música, Sandra, alô Pedro, Pedro Pitoquinha. É hoje! Sandra, me roubaste a paz Música 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 Se deixar solver, até mesmo morrer Mas ainda chorar E tu sabes porquê Sandra Eu te amo demais Sandra Me roubaste a paz Me procuro esconder No sorriso fingido Pra não dar pra entender Meu olhar abadido E eu sem teu amor Sou a onda sem mar Sou jardim desflorento Sem ninguém pra regar Sandra Eu te amo demais Gente, tá muito legal! Sandra Me roubaste a calma Me procuro esconder No sorriso fingido Pra não dar pra entender Meu olhar abadido E eu sem teu amor Sou a onda sem mar Sou jardim desflorento Sem ninguém pra regar Sandra Eu te amo demais Que legal! Sandra Me roubaste a paz E música linda Que o povo gosta Viu, gente? O povo gosta mesmo de curtir o que é bom e o que é gostoso Vamos tocar mais uma Vamos tocar mais uma com Chico Rei Paraná Alô, Loi Barreto Alô, Jusineide de Jesus A Zelita em Serrinha Obrigado pela audiência Maria Luísa no Parque Peste E povo maravilhoso Alô, Nádio Nery Sucesso, gente Alô, Luzia Lu Alô, Tia Lu Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo, mas você não quer voltar Tô doente, tô carente de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito um barco à deriva Eu não sei quando e nem onde vou parar Eu peço amor e você me dá desprezo Eu peço um beijo, mas você nunca me dá Se eu te ligo, você nunca me atende Deixa o recado, você não quer retornar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de emenda de tanto você pisar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de emenda de tanto você pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Se eu te ligo, você nunca me atende Deixa o recado, você não quer retornar Se eu te ligo, você nunca me atende Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de emenda de tanto você pisar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de emenda de tanto você pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mansinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eita que povo maravilhoso! Olha só, Edna Leite! As imagens estão trêmulas, é isso mesmo, Edna? É por causa da internet, nesse tempo chovou, sabe como era? Quem falou da minha dor, não sabe que eu te amei Eu te conheci A caminho de uma estrada, era a noite quase madrugada E eu te vi Mas quando eu te dei Suas ruas sejam antes Com seu brilho diamante Eu te amei Tá bom Tá bom Aí é o que, hein? Que mais aí? Ah, certo Tá bom Eu te conheci A caminho de uma estrada, era a noite quase madrugada E eu te vi Mas quando eu te olhei Só sejam antes Com seu brilho diamante Eu te amei Mas você ficou na estrada E era a madrugada E eu passei Que beleza Que sucesso especial, gente Alô, Juscelinei Obrigado Tereza Pessoa Sai do Feira Quarto Olha, gente Que muito legal, né, gente? Lembrando que no próximo domingo Estarei às oito horas da manhã, hein? Às dez é Framário Com Fram Notícias E antes Edson Silva Bigodinho de Ouro Minha amiga Neiva Edson, estamos em casa aqui Com essa Todo mundo reunido Mas te ouvindo Muito obrigado, Neiva Pra você Ao Santos Ao Miguel Ao Gilson Aí, ó Que abraço Cleilton Galera massa Nos ouvindo Agora vai devagar No licorzinho aí Viu que não é só o João Ainda não, viu? Tá bom? Um abraço Minha amiga Gleice Um beijo em teu coração Gleice Sucesso Alô Menina Suzei Salvador Meu amigo Limão Tá de gripado aí De quarentena E gripadinho, né, Limão? Aquele abraço Obrigado, meu irmão Tem uma música Que eu amo muito E essa música Com Casa e Kelvin A Última Lágrima É linda demais Amo demais Essa música Sucesso especial Às dez e nove Nesse dia trinta De abril Última Lágrima Qual palavra que falta Em meu idioma Pra você se ligar De uma vez Que essa ausência É meio tédio Diz pra mim Qual é o sonho Que falta Em minha cama Pra você deitar E deletar Meus pesadelos Mas pensando bem Ninguém ama Por duas pessoas Sou mais eu Admito Não sei se Sou eu Mas vou dar É longe E agora O meu ideal É tentar te esquecer Alô 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 Oi Diga papá Quem tá falando Ó o Hélio E aí Hélio Como é que tá Por aí Rapaz Quem é Quem é Daí O Amarindo Rapaz Amarindo É do Novos d'água Eu não sei Novos d'água Rapaz Ô rapaz Já sei quem é Eu sei Rapaz Na ilha de Eu vou botar você Num ar Você vai falar Num ar Você é meu amigo É daí Você vai dar Um alô Você vai dar Um alô Pra Marilda Agora Ei Ô Hélio Tu tá onde aí Hélio É o meu chacra aí Né É pô É o bigodinho de ouro É esse bigodinho de ouro É o seu bigodinho de ouro É o seu É pô Falar bigodinho de ouro Sabe que é eu É Eu trabalho aqui Dia de sábado Aqui é todos os dias Nove horas É o meu chacra aí Valeu 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 Hélio Um abração pai Obrigado Você é irmão Aqui chegou aí É bigodinho de ouro Valeu Eu quero que eu sei quem é Pois não lhes dago aí Um abraço Da história Tchau E agora Vou bater de frente com a solidão Não sou mais famoso Em tuas mãos Essa foi a última lágrima Essa foi É linda demais Essa música Gente Auzineide Souza É de Salvador Obrigado pela grande A última lágrima É linda demais Viu Gosto muito Rádio Amigo E falando aí Bigodinho de ouro Eu não sabia que era você Eles conheciam como Edson Aquela coisa toda Eu falei Mas é assim mesmo Você gosta sempre junto Edson Você é bigodinho de ouro Aí quando minha amiga Passou o zap Falando comigo Que o seu programa É agora Falei Mostrou sua foto Aí eu vi que era você Muito obrigado Helena Dê um abraço aí Meu amigo Quinho Sucesso pra vocês Aí no São João Já próximo já do Do shopping Boulevard Não é isso Aquele abraço Obrigado Viu Sucesso E também meu amigo Hélio Que ele não sabia que eu É que estava aqui Amigo de infância Do Olhos d'água Aí o Amarildo Passou pra ele E disse Quem tá ligado em você É O Hélio E o Hélio chegou E me ligou Obrigado Hélio Sucesso pra você Eu passo ele e falo Locutor Mas não sabia que era eu Às vezes ele chama Locutor Não sabe meu nome É igual como muitas pessoas Fala bem assim comigo Ó gente É Poxa tô lá ali ouvindo Mas você não manda um alô Pra mim A gente não tem uma bola mágica Pra saber que você está ouvindo A gente só sabe Quando você liga Quando você deixa seu alô Seu abraço Através do WhatsApp Pelo nosso 98864 4231 Aí sim É que a gente vai saber Que você está curtindo Nosso programa Que você está nos ouvindo Não é isso O Mário O Mário mesmo chegou pra mim O Mário e sua esposa Não vou mais lhe ouvir A esposa dele Falou comigo Ó Quando o Mário ligar Eu vou desligar A gente aqui lhe ouvindo E você não dá um alô No domingo Na verdade A gente não sabe Que está ouvindo Como é que a gente vai saber E outra coisa Quando você senta Em uma cadeira Na frente do microfone Daquele branco De tantas pessoas Que estão nos ouvindo Que não é fácil Mas eu fico muito feliz Gente Muito feliz mesmo Aqui ó Dentro de mim E eu digo obrigado Meu Deus Tá bom Fico muito feliz Com todos vocês Vamos nessa Edson Silva Muito obrigado Um abraço Edson Sucesso A Janice Vieira Ô meu querido Manda um abraço aí Para o meu filho Kelvin Está fazendo aniversário hoje Olha Vocês estão fazendo aniversário Segura um pouquinho aí Que daqui a pouquinho Seu filho é Kelvin Eu falo logo o nome dele Alô Kelvin Feliz aniversário E sucesso Outros Eu vou Dar daqui a pouco Do Facebook Tá bom gente Olá Boa noite Boa noite Valdelice Comunicida Como Val Diga aí Tudo bem Olha Aqui é Lúcia De São Moçalos Estou mandando um abraço Para você Viu E uma boa noite Fique com Deus Valdelice Amiga dela Viu gente Valdelice Edson Boa noite Boa noite Gostar você Tudo bem Estou bem Olha Estou aqui assistindo o seu programa Tá Tá Ouvindo você Botando estas maravilhas músicas Tá Uma boa noite Para você também Aceita o meu abraço Aceita o meu abraço também Ela deu um abraço Sabe quem Para Valdelice Amiga dela Que legal né gente Que bom Vamos lá Obrigado meu querido Deus te abençoe Te proteja Aqui é Valdelice De São Moçalo Aqui a outra Falou do Alô Manda a mão De Julio Igreja Isso para mim Daqui a pouquinho Ou então De Roberta Miranda Tá certo Obrigado Obrigado a você também Daqui a pouquinho Meu amigo Grande sucesso Para você Ô meu amigo Edson Deixa eu olhar Esse rapaz aqui Deixa eu mostrar Aqui a música Logo daqui a pouquinho Eu olho A música dele Tá bom Que é sucesso Danado Que beleza Vamos lá Musical desejo Amor rebeldes Linda demais Às 10h17 Gente Quanto é o teu maior prazer Tua alegria É me fazer sofrer Sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa Saudar mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito Esquilo Caso contrário Eu tenho que te esquecer Te esquecer Às vezes Querendo A gente Deixa de querer Às vezes Amando A gente Deixa de amar Às vezes Quando encontra Um amor Repede-se De tanto amor A gente Acaba Por odiar Às vezes Querendo A gente Deixa de querer Às vezes Amando A gente Deixa de amar Às vezes Quando encontra Um amor Repede-se De tanto amor Agora a gente acaba por odiar Essa é a minha peça e me agachar de saudade Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso o contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amor Às vezes quando encontrar o amor reta de si De tanto amor a gente acaba outro dia Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes De tanto amor a gente acaba por odiar Ao vivo pra vocês Prego e martelo Pablo no sucesso da Silva É com Edson Silva, bigodinho de ouro Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor me encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo É sucesso, Jussana! Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu sou o passeiro Sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor me encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Assim você acaba me perdendo Mais uma de Pablo pra você Mas daqui a pouco eu tô com essa Valeu, vamos nessa então Que é sucesso do Brasil Esse é Júnior Rodrigues Legal, galera de Feira de Santana Que arrebentam em todo onde chegam 10h23 Volta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é reação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa do chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se causa a botela E pro que parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se causa a botela E pro que parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Especial para todos os casais Juno Rodrigues Casal raiz Volta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é reação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa do chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se causa a botela E pro que parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe se causa a botela E pro que parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Juno Rodrigues Capitão É hoje Vamos lá Rita de Cássia Feitosa Alô Jussana Carneiro Oliveira Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só acha que vai ser famosa E nunca vai Sofrer Sem saber Qualquer pessoa apaixonada Fica Saga e surda E incapaz de aceitar Conselho Com ajuda Se estrenar Paixão Errada Até se arrepender Por que? Eu perdi A pernautada Naquele Vida E aqui Ouçou Meu coração Despreparado Abandonado E carente De amor Nota Pude dizer Não se esquecia O telefone Me avisou Me avisou Comecei a gostar Quando eu iria te amar E me deixou Eu vou lutar Pra me tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre Outra pessoa Boa Que ele esteja Boa E Que ele esteja Boa E melhor Do que você Que não me Caça Sofri É isso aí Alguém Vou falar mais alto O coração Eu devia Ter voltado Naquele dia Que você Me olhou Meu coração Despreparado Abandonado E carente De amor Super É Nada Pude dizer Que você Soube fazer E eu vou Comecei a gostar Quando eu iria te amar E me deixou Esse é João Almeida Aliás O João Almeida Tem a voz Muito parecida Com o Adelmário Coelho Que legal Gente Não é possível Que eu não encontre Outra pessoa Boa Que ele esteja Olá Boa noite Alô Bigodinho de ouro Eu tô te ouvindo Viu 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 Tá me ouvindo Bota de novo aí Bota de novo aí Alô Bigodinho de ouro Eu tô te ouvindo Viu 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 Alô Edson Bigodinho de ouro Eu tô te ouvindo Ô Chama até noite Que eu meu Deus Desculpa aí Alô Edson Bigodinho de ouro Eu tô te ouvindo Viu Tá bom Maria Zilda Tá bom Maria Zilda E do Geogia Américo Esse povo Lido e maravilhoso Sufocado com a paixão Sabe esquecer Olá Boa noite Edson Dê um abraço a todo o pessoal aí da Rádio Silva É o Walter Lúcio e Val E pra você meu irmão Tá show de bola o programa Tá legal Aqui é Agnaldo Aqui do São João Valeu galera do São João São João Tá na audiência muito grande O pessoal também tomba Mangabeira Obrigado gente Olá Alô Anderson Obrigado meu irmão Sucesso pra você Anderson Aí no Geomafa Parabéns pelo trabalho Edson Sucesso pra você Tá muito legal O que é isso aí Vou botar? Bota aí Boa noite Boa noite Eu sou o Micaele Quero mandar um alô Para o meu tio Chocolate da Transuário Que Deus abençoe vocês Sempre que estou ligadinho com vocês Beijo Amo vocês Tá bom Também nós amamos vocês E todos os seus amigos E sua família Valeu Micaele Mandando um abraço Para Chocolate Alô Zé Boa noite Boa noite Boa noite Meu irmão Boa Só sucesso aí Viu pai Obrigado Amarindo e limão Viu Deixa amarindo e limão Em pai Aquele abraço Lembrança do rei Toca pra mim aí Meu irmão Bartô Galeno Quem tá falando assim É esse Um dele Tá do Junco Que sucesso Pra você Meu irmão Valeu José Aquele abraço Meu irmão É João Francisco No bairro da Estação Nova Aquele abraço João Tem mais gente aí Tem? Vamos lá Boa noite Viu Boa Tudo bem Eu gostaria de ouvir Qual que é uma música De Maria Bethânia Tá certo Eu gosto muito também Todas as músicas Que você passa E são boas É Renilda de Humildes Ô Renilda de Humildes Aquele abraço Alô Edson Silva Que é Rogério Que trabalha com o vereador Luiz da Feira Aqui no bairro do Tom Dá um abraço aí Meu irmão Valeu Rogério É gente Viu meu irmão Segura um pouquinho Pessoal Vamos tocar mais uma musiquinha Aqui Que a gente aqui Tá com muita gente Pra poder Valeu Silvão Salles 10h32 É Rádio Silva É Apaixonado O bigodinho também é Alô Vilma Carvalho Falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós E assim do cheiro Do seu perfume Silvão Salles É um bom dia Que eu penso que é você Vejo o que é engano E não quero atender O que será Que está fazendo agora Mas o sininho Vai dizer que tá bem Liga a compra A vida não faz Manda o zap Mensagem no Face E eu peguei que estou assim Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Sei de ficar em casa Parei no bar É a sonda assim, mas vou aí Esse botão vai me acabar Eu mando um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, grita, tu faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Eu mando um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, grita, tu faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Tchuuu 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 Liga, grita, 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 tu faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Para não sinal pra dizer que tá bem Liga, grita, 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 grita em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai voltar Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Vai voltar Zezé de Camargo e Luciano Alô Ana Basto Aquele abraço Um abraço pra Ana Basto do Acarajé Alô Célia Rios Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Coração Obrigado Qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala posta fora E se agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor não vá Brigue comigo mais por favor Eu correria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu carro Brigue comigo mais não vá Brigue comigo mais não vá Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar É hoje a galera vai se acabar Obrigado gente Obrigado Me acostume, ser feliz e te amar Escute, por favor, o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste, sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu mar e eu sempre vou chorar Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui É hoje que o clima tá pesado, hein, gente? Todo mundo a maior alegria É só sucesso Olha só Ô, ô Gil Daqui a pouquinho tocaremos tua música, viu, Gil Rapaz, é tanto G, Gilvan, Gilmar Ô, dos Santos Um abraço a você, dos Santos Você é essa figura boa Gosto muito de você, viu, cara? Você é um cara super legal Valeu, dos Santos E aí, que cara ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheio de rosas de abelha Tem perfume doce de toda manhã E você tem tudo Você tem muito E muito mais que um dia eu chorei pra mim Tem a presa de um anjo que é do gris Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu trago minha paz Pra um beijo seu Eu trago um cantinho pra viver o seu Eu trago minha cama Pra uma sua Eu trago mil estrelas Pra te dar a luz Eu entendo o que você quiser E se você quiser De nosso nome Zumae Tem gente que tem cheiro de rosa de abelha Tem um perfume doce de toda a noite Você tem um Você tem um Um mundo mais que um dia que eu sonho em tralinha Tem algum exativo mais do que no mim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Não toco e apareço um beijo seu 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 Olha essa aí! Que beleza! Que show! Que alegria! Esse Luan é demais, viu? Olha pra isso, ó! Legal, humilde e gente boa! Eu já vi cantores! Cantores! Que se diz que é cantores em Feira de Santana Aí quando canta pra um pouquinho de pessoas, cem pessoas Se acha que é Ivete Sangalo Se acha que é Bel Marques E depois você vê a consequência Alô, Conceição Moura Martins! Obrigado! Que sucesso! Legal! Esse é Luan Santana Alô, Renilda! Maria Bethânia! 10h44 na Subaé! Linda demais! Me torta a cabeça Me bota na boca Um gosto amargo de fé Amo Bethânia! Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo Querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo Engasgo, engulo Reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando E eu tô perguntando Até quando? São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos O nosso ideal São frases perdidas no mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei O quanto estou errada O quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração Ao um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração Ao um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando Maria Bethânia chegando com força total Na Rádio Sul Bahia com Edson Silva Bigodinho A noite do sucesso Um abraço especial também ouvindo a gente Alô Judete aí no Na Cidade Nova Aquele abraço Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui O pessoal que está ouvindo a gente Que legal né gente Boa noite sucesso Olá boa noite Vamos botar aí que não dá pra ouvir não Boa noite Boa Eu gostaria de ouvir a música de Diana Porque brigamos Tá bom Diana daqui a pouquinho Tá bom? Porque muitos pedidos que estão aqui Daqui a pouquinho nós tocamos Já acabou Boa noite irmão Bigodinho Você é do time grande cara Que beleza meu irmão Libu do reggae Meu amigo Libu do reggae Meu irmãozinho Você é meu irmão Libu Você é o cara Pode botar o onde aí viu Libu Você é meu irmão Um abraço a você Valeu Edson Tocou Zezé de Luciano Você mata o velho Sorte Bigode Repertório Negão Tá show de bola Maria Bertanha Sensacional Esse aí é André Valdir Da Câmara de Feira de Santana Alô Bigodinho Tá escuta Meu amigo Orlando Souza Aí do bairro do tomba Valeu Tô na escuta também Francisca Valeu Fran Sentimento Eu não sentia nada Só fazia De unha pintadas Para unha pintada Alô Rosa Oliveira Rosa L. Oliveira Aquele abraço Maurício Um abraço pra você também Alô Carlinhos Sucesso em do tomba Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cadastrar E uma hora E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Como ou sem mim Se tem o Lupinda Lupinda é diferente Lupinda é mais gostoso O bigodinho também Aqui é mais legal Se tem o Lupinda é diferente Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cadastrar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Edson Silva Edson Silva Edson Silva Edson Silva Bigodinho de ouro Vamos lá 10 e 52 10 e 52 Gente Se mora mais um sucesso Acontece que você Entra em minha vida Um presente Duda Félix Vamos lá Duda Félix Eu acho que não Não segurar a dor de um coração Eu acho que não Porque tudo que eu amava Tá me dando atenção Deixei meu cachorro Em nome do lado E a vida de cara Que eu se memei Deixei meu cachorro Eu acho que não Me explora meu cachorro Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Precisa pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E uma mão de viola Meu pai explora Amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigão Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Senta pra viver desse jeito Eu não aceito não Suor Cê não dá fé Ele quis meu padrão Suor Deixei meu cachorro De novo e dourado E a vida de cara Porque eu sempre amei Deixei meu cavalo De novo em trovão Espora meu laço Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Roda e rodando Roda e rodando Roda e o viola Meu pai expora E os amigos saqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocigão Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Esse é Duda Félix Arrebentando Na Rádio Subaé 1080 Mel que bom ali As estações É Subaé gente Curtindo E alegrando a todos De toda a Bahia Chuva cai lá fora E molha O que o sol secou Lágrimas dos olhos caem Saudades do meu amor Que se foi E nunca mais voltou aqui Que se foi E levou uma parte de mim Foi E eu inocente Eu fui Quando pensei Que era pra sempre O romance da gente Mas acabou de repente E eu fiquei Tão só Tão só Volta pra mim Vem ficar comigo Nesse tempo frio Na primavera Vou te dar amor Como nunca se viu E quando o verão voltar Irá nos aquecer Valeu Obrigado E no outono Aumenta a emoção Pois eu te amo E quero Ficar contigo Não importa a estação Meio inocente Eu fui Quando pensei Não importa a estação Não importa a estação Um abraço Um abraço pra Mari Curtindo a gente Né Mari Aquele abraço Valeu Mari Sucesso pra você Muitas alegrias Na Chakra São Cosme Minha amiga Marina Minha amiga Marina Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Obrigado Aquele abraço Sucesso Obrigado Vocês são demais Valeu Traz mais uma Atenção Oi que legal Vamos curtir O que é sucesso Isso é Tessinho Leão E Gilson Reis E o nome dele é mais Do Gilson Reis Essa canção É mais E mais Uma canção Quem dera Fosse Uma declaração De amor Uma de cá Sem procurar A justa forma Do que me fez De forma Se tocava Nossa Te amo Te amo Eternamente Te amo Boa Muita gente ali Pra entender Todo mundo ali Eu sei que não dá não Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Serrada Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Gilson Reis Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eternamente Eu morro Quando te vi Eu vi que estava certo De que me sentias descoberto A minha pele vai descida aos poucos Me abris o peito quando me acumulas De amores, de amores Eternamente de amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão de sol de cada dia Rezando o credo que tu me ensinastes Olho teu rosto e grito a verdade Eternamente de amores Eternamente de amores Eternamente de amores Que legal, gente! Aí é Gilson Reis e Tessinho Liu! Sweet Love! Sweet Love! Alô, Wellington! Alô, Anne! Tá legal demais! Tá me encerrando, viu, gente? Desde a pavulha pra todo o sofá não falar Que nem sequer me ligou Cê pensa que me engana, sei bem da sua fama Só que agora acabou, pô! Eu deixei com o ponteiro suas coisas, suas roupas É que vai embora Mas garanto que amor como o meu Você não vai achar igual lá fora Quem me ouve é tu Esse jogo acabou Quem me ouve é tu Quem perdeu foi nosso amor Quem me ouve é tu Vem da nossa relação Quem me ouve é tu Você não é mais minha paixão Sou pra mim Sou pra mim Desde a madrugada Tão do sofá não falar Que nem sequer me ligou Cê pensa que me engana Sei bem da sua fama Só que agora acabou, pô! Eu deixei com o ponteiro suas coisas, suas roupas É que vai embora Mas garanto que amor como o meu Você não vai achar igual lá fora Quem me ouve é tu Que beleza, gente! Que legal! É só sucesso! Alô, Marildo! Alô, André Valdinho Quem tem que botar um abraço pra você, viu, André? É o nosso querido amigo Agrippino Que está nos ouvindo Não é isso, Agrippino? Se é Agrippino, é uma figura Rapaz, vou falar uma história aqui Vou falar não, viu? Alô, Marildo! Alô, bigodinho! O feriado, nada melhor que ouvir uma boa música E o melhor programa da noite, feirense Abraço! Aqui é Amarildo Do Olhos d'Água Valeu, Amarildo! Bigodinho! O programa foi show de bola Valeu, André! Alô, Edson! Aqui é Neto Um abraço pra você, meu irmão Neto Aquele abraço aí no Panorama Tá Neto, tá sua esposa, suas filhas Ouvindo o programa, né Tive a oportunidade de conhecer Neto Sua esposa, suas filhas Muito obrigado, meu irmão Pela consideração, viu? Que figura! A galera da Operação Boina Aquele abraço Alô, Da Cruz Bem-vindo, sucesso! Alô, Reis! Alô, Diniz! Alô, meu amigo Ivo Ronaldo Ivo! Alô, Piracir! Alô, Kekel! Meu amigo José! Aquele abraço, Sargento José! Alô, Julião! Alô, Wilton! Alô, Jorge Pule Meu amigo e irmão Jorge Pule Alô, Ismael lá em reação Essa galera é boa Leva-te um pouquinho essa música Que é bonita A verdade é que eu te quero E que sou louco por você Giovanni de Conceição do Jacuípe, Birival Alô, meu amigo Laco Baco Aquele abraço, viu Laco Baco Tá ligado conosco Sucesso! Alô, meu amigo jornalista Zadim Max Porto Amanhã tocaremos uma música Zadim Max Porto Alô, Agri Pino Rapaz, bigodinho Meu amigo André Valdir Agora tá retado Retado como, Amba? É o velho Pino, né, Valdir? É, tá choco Alô, Beto Cardoso Aquele abraço, meu irmão Deus te acompanha, Edson Aqui é Carlito Aquele abraço Quero você A verdade é que eu te quero E que sou louco por você Alô, Ivonaldo Alô, Ivo Alô, meu amigo Marinho Advogado Rosemário Aquele abraço, meu irmão A minha amiga Miralva No Bada Galega Alô, Eri Velto Espônso de Miralva Obrigado Alô, Silvinho Aí no Horos d'Água Meu amigo Moisés Cabereireiro Próximo ali do Do Sesc No bairro do Tomba Alô, Tonho Baiano Do Tomba Meu vizinho É só a galera boa, gente Muito legal Eu também Olha só Não poderia também Aqui Não podia, não podia, não podia Não podia Alô, Gelson Obrigado, meu irmão Alô, Alzineide Souza Tiago Meu amigo Tiago Aí nas Barahonas Alô Meu amigo Ivan Paraíba Maria Irene No Feira 10 Obrigado Aquele abraço Alô, João Orla Meu amigo João Orla Tá ligado conosco Alô, Mônica Alô, Calbói Alô, Nene É gente demais Mas infelizmente Estamos chegando no final Ah, não posso esquecer da Márcia, né? O nosso querido amigo Sat Passou pra nós aqui A Márcia Aí no ponto central Próximo do ex-combatente Obrigado, Márcia Pela grande audiência É isso aí Em breve tem que dar um pulo lá Próximo do próximo Próximo do ex-combatente Porque disse que pra ver Aquela pai da carteira É lá agora, né? Isso aí Alô, Silvio Dias Aquele abraço, meu irmão Alô, vereador Luiz da Feira Gilmar Amorim Tá ligado conosco aí Obrigado, gente Todos vocês, viu? Ligado conosco Lucival Lopes também aí Tá deitado com o travesseiro do lado Um canudinho E tomando água E ouvindo o bigodinho de ouro Que beleza Alô, Maria Nides Aí no tomba Aquele abraço Ah, minha amiga Henriqueira Tá aí no Irmã Dulce Tá ouvindo a gente É Henriqueira do sucesso Alô, Dalvalessa Na Terra Dura É gente demais Meu amigo Julião Tá aí Alô, Amorim Sucesso Marcos da Amorim Rapaz Pra poder rodar esse pessoal todo aí Agora não vai dar mais tempo não Porque aí vai ter que passar um Eu vou ter que passar outras pessoas também, né gente? Não dá Valeu Profundo A Lobinha do Trigazeira Aquele abraço, meu irmão Galera da Operação Boina De você Meu amigo Robson Leite Bigodinho Que pressão é essa, meu irmão Que audiência A galera do Feira Sete Obrigado, Edson Edson Carvalho Do Feira Sete Meu amigo também O Grande Mota Negajó Negajó que já passou por aqui Aquele abraço Sucesso Alô, Chico Rabujo Meu amigo Chico Curicuri Lezeira Rodrigo É isso aí Marquinho que é coelho Essa galera Ô Luiz Luiz Filho de Faustino, né? Aí do carpinteiro Aí do areal Luiz que mora ali Perto do Saltoso Liú Um abraço a você Luiz Sucesso Alô, Jimmy Clay Aquele abraço, meu irmão É muita gente Vamos lá Só essa, viu gente? Boa noite Por telefone Você tem coragem De dizer Que não me ame Que por mim Não sente mais prazer Mas ao vivo Você sabe Que é bem diferente A sua voz Trava O seu corpo Treme Você tá com ele Pra fazer ciúmes Tá sentindo falta Até do meu perfume Vejo Seu olho Cair na minha alma Andou ele Usador de gabbana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Alô, Ângela Maria Aquele abraço, Ângela Que é por mim Que é por mim Para de mim Para de mim Para de ficar mentindo Pro seu coração Eita dia, cheguei hoje, meu Deus Vamos lá Meu amor, não é bebê que você vai esquecendo Não vá beber, não vá beber Um abraço a você, Maria Helena Um abraço, sucesso É, ô meu Deus, pra isso Aí quem gosta disso aí é Zé O cantor Zé lá da Conceição, né Zé? Aí Zé se acaba É hoje Só um pedacinho, viu Zé? Embora Aí quem gosta muito desse cantor é Núbia, Núbia Carneiro Vai Núbia, segura o bavi Que negócio de bavi Bora, Bahia Eu só lhe peço Não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era Eu, hein Meu Deus Aí meu amigo Ronaldo na Rua Nova Juntamente com Libu E Ney Aí diz que beleza Rapaz Rapaz Tu fica na Tua É demais, né gente? Ai meu Deus do céu É bom gente A gente se alegrar com o povo Essa pandemia não é fácil não Meu amigo Sandis aí no Areal Um abraço, meu irmão De rever aquele filme De algum tempo atrás Tive a coragem de aceitar De uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Com nossas brigas E sofrendo descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou a escola não dá Não tem conserto Tô fora É agora Que pena Essa cena não dá Mas tô fora Tive a coragem de aceitar De uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos De refazer o que perdemos Com nossas brigas Me surpreendo Ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou a escola não dá Não tem conserto Não tem conserto Não tem conserto Tô fora É agora Que pena Essa cena não dá Mas tô fora É agora Que pena Essa cena não dá Mas tô fora É agora Que pena Essa cena não dá Mas tô fora É agora Que legal, né? Lúcia Neres Obrigado, Lúcia e Salvador Muito obrigado pela grande audiência Lúcia Lúcia Neres Ana Paula Freitas Maria Conceição A Josue Oliveira Alô Lígia Lobo Alô Rita Fagundes Obrigado, viu? Meu amigo Marcinho da Traíra Soares Homem que Tira toda a espinha Da Traíra Frita Vocês podem comprar E vamos lá Marcinho da Traíra Valeu Alô Rose Alô Rose era hoje Que legal, hein? Kelly Obrigado, Edson Tá muito legal o programa Tô aqui te ouvindo Que é bom isso, né, gente? Vamos lá? Vamos nessa É muita gente Curtindo o programa hoje Também amanhã é feriado, né, gente? E desculpe aquelas pessoas Que estão aí Que não dá pra gente Mais colocar todos no ar, né? Se não vão chegar Um, duas da manhã Estarei aqui ainda Já é onze e dezenove, gente Mas que vocês compreendem A ti, meu Deus Entrego O meu viver A ti, meu Deus Entrego Minha vontade O meu querer A ti, meu Deus Entrego Toda a minha Inspiração A ti, meu Deus Entrego Meu coração A ti, meu Deus Entrego Meu coração A ti, meu Deus Entrego Meu viver A ti, meu Deus Essa alegria Essa alegria muito grande Sabendo que Vocês estão aí Do outro lado Nesse final de semana Aliás, final de semana não Final de semana é amanhã Mas como é um feriado Amanhã É por isso que eu estou Dizendo que já é Final de semana Porque amanhã é feriado Amanhã é primeiro Primeiro de maio Do trabalhador Mas eu fico muito feliz Com a participação De todos vocês Muito feliz Marcinho Um abraço a você Meu irmão Que sucesso Valeu Alô Vânia Lúcia Lemos Obrigado pela audiência Ana Borges Simone Antônia Martins Obrigado Alô Zilda Valeu Alô Noelia Sucesso Tá bom Obrigado Bigodinho Sucesso Meu irmão Na vida A gente Sempre estamos juntos Pode passar o tempo Pode passar O clima Passa A idade Chega também A nossas aventuras Mas Tudo passa Tem pessoas que Pensa que pode fazer Tudo o que quer E a vida não é assim Você pode pagar Muito caro depois Ah Eu estou só Ah Vou fazer o que eu quero Ah não estou nem aí Para a vida Ah não estou nem aí Para isso e aquilo Não estou nem aí E você sabe Que não é assim Você pode pagar Um preço Alto É igual Aquelas pessoas Que às vezes Se sente Presa Ou preso E aí quando Se livra Quer fazer o que quer Não liga Para nada Não pensa Primeiro Os filhos Parentes Na vida Aí tem gente Fala Fala bem assim Ah o que vale É meu caráter Que vale É meu caráter Cuidado Tenha muito cuidado Caráter Nós temos Que ter Sim Mas também Nós temos Que ter Também Consciência Do que fazemos Não é porque Você está vendo Aquela pessoa fazer Que você vai fazer também Cuidado Você pode Porque que planta Cole E aí Quando você mais Espera Aquele momento Passa E é quando Passa Aí você tem Que refazer Tudo De novo E quando você Quer refazer E a idade Não está mais Não tem mais condição De você Consertar É igual você chegar Jogar para cima Vários papéis E uma pessoa Diz Cata tudo Você vai catar Mas um Ou dois Você não vai conseguir Do tipo Daquelas pessoas Que podem chegar E falar de você Ou de outro Cuidado Tenha muito cuidado Deus ama vocês Um grande abraço Sucesso Felicidade E até amanhã Amanhã estarei aqui gente A partir das nove horas Tá bom? Feliz Feriado amanhã E sucesso A vida é curta Então Vamos deixar Folhas Maravilhosas Para que quando nós Não estivemos Mais aqui O seu filho A sua filha Seu irmão A sua irmã Pode dizer Foi uma grande mulher Foi um grande homem Você não sabe o orgulho O nome Meu pai sempre dizia isso Cuidado com o seu nome Felicidades E um grande abraço E fica com Deus O meu Deus maravilhoso Em nome de Jesus Cristo Tchau gente Um grande abraço A ti meu Deus Entrego Meu coração Tchau tchau Um grande abraço Sucesso para você gente Compartilha lá Valeu Vamos lá No Youtube TV Mundo É assim Eu sou um grande abraço Eu sou um grande abraço Tchau